Salve! Salve! Família Persistat! Estamos de volta com a patrulha e caminando! Tá com tudo, gente! Vamos lá? Vamos, é que a gente tem que ajudar os coelhinhos. É, os tuíos. Patrulha Caneira para o farol. Vamos ver se você vai conseguir pegar as duzentas, quer dizer, os duzentos biscoitos. A última gente conseguiu. A última gente conseguiu. Tá pensando o quê? A Patrulha Caneira está com tudo. Atenção para os dados da missão. Todo mundo já se vestiu. Vamos lá. Vamos receber nossas instruções. Las instrucciones. Acabamos de saber que um deslizamento de terra derrubou uma ponte e deixou uma família de coelhinhos isolados. Temos que abrir um caminho e consertar a ponte para salvá-los. Ok. Ótimo. Robo é o filhote perfeito para remover pedras com sua britadeira. Robo pode consertar a ponte para que os coelhinhos possam saltar de volta para casa. Marshall pode ajudar Robo a atravessar usando o seu escado. Sky vai usar seu helicóptero para ajudar Robo a chegar a ponte se quer complexa essa missão. Certo. Patrulha Caneira, vamos para o desfiladeiro salvar os coelhinhos. Quatro cachorrinhos envolvidos. geralmente são três. Quatro cachorrinhos, né? Essa aqui vai ser uma missão que vai dar o que falar. Será que vão ser só 200 biscoitos? O hacker. Lá vai. Será que eles são os principais? Acho que sim. Eu acho que sim. Robo! Ih, eu cortei o desenho. Não, tudo bem. Desculpa, gente. É a pressa. A gente quer salvar logo os coelhos. Horas. Tadinha, meu senhor. Bom, vamos lá. Robo. Lavado. A família de coelhinhos está presa no desfiladeiro. Robo precisa de sua ajuda para usar a britadeira e abrir o caminho para que Rocky possa consertar a ponte quebrada. Só fica parada aí. Ou não. Ó, agora sim, ó. Todos os biscoitos... Comeu bastante biscoito. Desculpa, desse aqui também. Claro, tem. Sempre tem. Hum, acho que é só isso. Foi, né? Vamos... Cigareco adindo ou beijitos caninos? A probabilidade que você precisa de... Agora é a britadeira, né? É, acho que é a britadeira. Ah, isso aí, acertou. Vai, Robo. Muito prático. Tá vendo? Bom pra construir estrada. Bom pra... É melhor que dinamite, na realidade. Patástico. Patástico. Pegada dourada. Pegada dourada. Aqui ficou coisa. É, ficou coisa. Tá pensando o quê? Hum, acho que você pegou tudo. Ótimo. Continuamos. Seguindo em frente. Minha cachorrinha aqui. Tá de verdade que eu tenho. Além da produtiva canina, ela tá doida porque ela tá sentindo um cheiro de frango. Isso. Quanto? Eu acho que você deixou um lá pra baixo. Eu vou descer. Ah, você vai descer. Então tá bom. Não acho que... Olha, tem mais. Tá vendo? Peraí que eu vou descer. E vai que eu dou um pulo depois que eu não consigo. Hum, entendi. Mas ficou aqui sim. É, tá vendo? Eu lembro de ter visto. Acho que tem mais um aí. Aí... Mais um, olha. Já três. Ótimo. Bom trabalho. Biscoita. Vamos, Rubble. Rubble. Ótimo. Hum. Rubble, segue em frente. Vamos. Para puxar a corda para a esquerda, mova. Ótimo. Muito bem. Você tem que entrar na porta antes que ela se feche. Aquele nosso quebra-cabeça. Exato. Aí, ó. Muito bem. Fantástico. Fantástico. Gente, é um jogo bem legal pra você que é criança. É ali, ó. No meio. Sim, isso. Pro seu filho. Uma excelente introdução aos videogames. Não tenha dúvida disso. Aí, muito bem. Patástico. Tudo patástico. Eu estou detectando uma pegada dourada em algum lugar por perto, gente. Sem biscoitinhos aqui. É, acho que ali embaixo tem. Deixa eu ver se dá pra pular. Eita. Vamos, a gente pula por aqui. Volta. Agora por cima. Olha o som da pegada dourada, gente. Olha o som reluzente da pegada dourada. Ali tem. Olha que você esperta. Não é que ela estava aí? Já temos duas pegadas douradas. A gente pegou tudo ali, né? Eu acho que sim. Acho que foi bem feito. Marshall, você vai ter que usar a escala. Tá vendo? Não dá pra pular dali. Chamar o nosso... Que venha... Para ser o... Bom bem. Agora. Pode continuar em frente. Muito bem. Eu tô aqui, eu não sei. Não, eu só fiz um leve ajuste. Siga em frente. Tá tudo certo aí? Aham. Tienes los subjequios caninos. Muito bem. Abaixo ficou. Abaixo. Acho que isso é tudo. Que era um biscoito de platina, gente. É, dá trabalho pegar esses biscoitos de platina, viu? Em vez de ser de chocolate, de morango, não. É biscoito de platina. Gente, só cita de platina. Hum, tá difícil de pular aí. Como é que você vai resolver essa parada? Ah, ali, ó. Isso. Esperta. Agora, a esquerda. Isso. Mais dez, hein? Mais dez aí. Olha que beleza. Que probabilidade você deve usar? Acho que é a brincadeira de novo. É a brincadeira. É. Descosta. Ele pula. Ele quebra. Ele dá ré. Um cachorro que faz muita coisa ao mesmo tempo. Batavilha. Mais oito. Mais oito. Vamos ver se tá certa essa pegada, querida. Terceira. Cinco biscoitinhos. Você fecha o cem. A gente sabe que, geralmente, cada cachorrinho pega cem. Aí, acho que você pegou todos. Aí, Rubble. Mais três, hein? Mais três, hein? Vai, vai. Entrega com cem. Entrega com cem. Aí. Vai, vai dar. Vai dar. Cem biscoitos. Vamos ver os outros, né? Vamos abrir o caminho. Agora é a vez de Rocky. Ajude-o a consertar a ponte e salvar os coelhinhos. Ok. Vai, Rocky. Não, não é esse Rocky. Apenas de metade do caminho, olha. Já começou pegando biscoito. Aqui vocês escutam um efeito de arfar canino que a gente fez especialmente pra vocês. É um efeito especial, viu, gente? É um efeito especial, gente. Pra dar mais realismo ao jogo. Olha que beleza. Quanto biscoitinho. Ele nada, né? Ele nada. É a possibilidade que vai te ajudar a se transformar. É a escada, né? É a escada, é. Só pode ser, ó. Agora vai pegar. Pega o martelinho. Um copo, eu não consegui. É muito difícil. Muito difícil. Você não pode errar. Uns biscoitinho. É. Vai ser um baita desafio isso aí. Super difícil. Vamos ver como é que a gente consegue fazer aqui. Batavilha de subida. Vamos continuar. Isso. Acho que pra baixo. E é, pra cima. Olha só. Tem tudo aí, ó. Fez o traçado do salto certinho. Pegou todos. Pegou tudo ali, ó. Eu acho que pegou. Dá uma conferida, mas acho que pegou tudo. Confira comigo no replay. Vamos ver. Pegou. Pegou tudo. Feca tudo. Aí. Tem mais. 136. 137. E 8. E 9. E 40. Agora vamos ficar faltando 50 aí, ó. para o nosso biscoito de platina. Será que vai dar? Vamos ver. 157. 162. Será que tem mais? Tem que verificar com carinho. Está vendo? 164. E 5. Nossa. Perfeito. Lata pela ajuda da Skye. E olha só. Que será? Vem Skye. 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 Gostou da música? Gente, a nossa cachorra está funcionando. Ela está tendo um ataque epilético aqui. Quase. Porque ela quer comer, gente. Ela está girando aqui. O próprio rabo está muito engraçado. Ela está mornando o pé no Benio. Vem Skye. Vem Skye. Vocês não fazem ideia. Então me precisou que essa cachorra não tem o que comer. Essa cachorra não tem o que comer, minha gente. Ela é uma cães glutona. Vocês já viram no The Sims 4 o que acontece com os cães glutões, né? Olha, olha o biscoitinho ali. Olha, agora menos de 30 para não... A Lilian não está aguentando. Eu estou muito engraçado. Ela está girando. Ela está girando. Ela está girando 360. Vocês tinham que estar vendo isso, gente. Sério. Só com a gente mesmo. Aí. Agora a Lilian vai ter que... Efeitos de arfarkanino aí. Colocou aí efeitos especiais de arfarkanino sonoros. Falei com o sonoplasta. Ele está colocando em tempo real aí efeitos do mais puro arfarkanino. Equipe de edição está colocando. É, aqui é um trabalho. Olha o trabalho, nós estamos quase lá. Isso, aumentou o som do arfarkanino aí. Vai derrubar a softbox. Daqui a pouco ela vai derrubar a softbox. Isso, agora está na hora de fazer a escada. O Rock faz escadas e pontes. Exato. A gente vai ir aí e pede comigo. Ela está morrendo, meu dedo. Meu Deus do céu. Efeitos de arfarkanino está subindo aqui. Eu estou aumentando. Equipe de edição. Coloca aí para mim o arfarkanino. É, arfarkanino efeito alto aqui. Vocês têm noção do que é realmente jogar patrulha canina. Patrulha canina que é a patrulha que a Lula faz para a minha cachorra para comer. Ela fica te patrulhando e ela não deixa você comer nada sem ela. Vocês podem acreditar. Não deixa mesmo. Não deixa mesmo. Olha o arfarkanino ficando mais forte aí. Agora está certo. Agora se você fizer uma escada, uma arcada. Falta um 10. Falta apenas 10. Muito bom. Pode subir a escada. Vai, Rocky. Só faltam 10. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. Estou sentindo que vai dar. Essa é a mais fácil. Não, deixa eu ficar quieta. Vai que tem algum. É, vai, vai. Nunca, nunca diga nunca. Aí, patavilha de subida. Tá vendo? Vamos continuar. 192. 193. E 4. E 5. E 6. A ansiedade aumenta. Sobe o efeito do arfarkanino. 197. 98. 99. 200. Aí, agora você vai encaixar. Tá vendo que beleza? Gente, se caiu uma softbox. É, se caiu uma softbox no chão, aí não... Vai ficar engraçado o vídeo. Ajuda, Rocky, para mover as peças para o lugar direito. Ok. Aqui. Aí, certíssimo. Próxima. Você pode... Um jogo ensina a criançada a trabalhar com formas, né? Esse era o primeiro, ó. Tá, tá. É, tá. A sombra, realmente. E agora... E agora... Agora vai estar tudo consertadinho para os tuíros. Próximo. Eu apertei sem querer. A Lília não sabe, gente. A gente tem que ensinar a Lília. Eu sou tão... Engraçado. Vamos ensinar a Lília, que eu tadinho. Ela não sabe. Me ajudem. Aêêêê. É a nossa cachorra, chefe. É, tá percebendo o quê? Salvando o jogo. Olha que beleza. Quantos doelhinhos sendo salvos. Temos o Robo. Todo mundo que participou da missão. A Sky. Então, o Marshall. E o Marshall. Patrol, esses bens são muito felizes por termos consertados a ponte para que eles possam ir para casa. Atenção. Momento especial. O Biscoito de Platina. O Biscoito de Platina. O Biscoito de Platina. Você é de Platina. O Biscoito de Platina. O Biscoito de Platina. Pegamos todas as pegadas. Todas as pegadas douradas. Que gracinha. Olha que foto bonitinha. Os coelhinhos. E o Rock. Todos felizes com o Rock. Ai, que beleza, né, gente? Que bonitinho. Vamos ver qual que é a próxima missão. Hops, nós temos uma nova missão. Ajuda o Jake. Agora nós vamos ajudar o Jake. Olha só. A gente ajuda todo mundo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa vai ser a oitava missão. É. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Estamos salvando todo mundo. E aí, estão gostando, galera? A gente, espero que sim. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos, deixando um super abração para vocês. Até o próximo vídeo de Patrulha Canina. Tá com tudo. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.